Oi meus amores, tudo bom gente com vocês? Como que vocês estão? Me conto. Hoje eu tô aqui no restaurante do meu pai com balança e eu vou mostrar pra vocês o nosso cardápio de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, vamos começar. O restaurante tem essa escadinha aqui, gente, pra subir. Deixa eu subir, quando eu chegar lá em cima eu já volto com vocês. Deixa o like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito. Vou mostrar pra vocês a nossa plaquinha na câmera. Olha ali, colocamos a plaquinha ali, os nossos clientes quase todos já sabiam, né? Mas muitos não, vocês acreditam? Depois que a gente colocou a plaquinha ali, aí agora todos os clientes perguntam quem é Sida? Quem é Bruna? E aí já estão acostumados com a minha mãe, só eu que eles não veem muito. E quando me vê eu tô de toquinha, às vezes muito diferente da foto, mas a gente colocou ali. Porque todos os dias aqui vende muito almoço, né? Então, quanto mais seguidores, melhor. Aí a gente colocou ali uma plaquinha em homenagem aos 700 mil inscritos. Rosinha, ficou bem bonito. Eu gostei bastante. Ai, gente, tu vê essa escadinha mata. Minha mãe tá ali, ó. Dá um tchauzinho, mãe. Olha aqui. Quem assistiu o vídeo do self-serve sem balança, gente? É muita diferença, né? Olha só, como aqui tem bastante variedade. Vou filmar bem rapidinho pra vocês, porque já tá na hora do almoço. Não posso ficar falando muito aqui agora. Gente, olha. Olha a salada quantas variedades. Lá embaixo são oito variedades. Aqui é mais ou menos de vinte a vinte e cinco variedades. Lá é vinte reais o prato. Aqui é cinquenta e nove e noventa o quilo. Abacaxi, maionese, vinagrete, cenoura ralada, beterraba cozida, brócolis. Olha aqui. Tem umas saladas diferentes também que lá embaixo não tem, nem vai ter. Até porque se a gente fizer o público lá, não é esse. Você quer broto de feijão. Não adianta nem a gente fazer lá, porque o público lá são outras pessoas, sabe? O pessoal gosta mais de maionese, macarronese. Maionese e macarronese eu tô fazendo todos os dias. Aí aqui tem ovinho de codorna, né? Porque nessa época de quaresma o pessoal come muito ovo cozido, frito, omelete. Inclusive assistam as receitinhas de peixe que eu preparei aqui pra vocês, tá? Ó, pepino, tomate, alface com... Esqueci o nome daquele ali, gente. Quem sabe comenta aqui aquele amarelinho. Não é manga. Esqueci o nome. Batata palha. Do lado de lá, alface, tomatinho, búcula, salpicão e alface roxo. São as nossas saladas aqui de hoje, tá? Lá embaixo também não tem molhinho, gente. Tem azeite e vinagre. Molho é muito caro. Quando você vende a comida com o preço fechado, quanto mais você puder economizar, melhor. Porque não adianta você ter mais coisas, porque o preço não vai mudar. O cliente vai pagar apenas 20 reais. Aqui não. Se ele colocar mais comida, mais salada, mais fruta, mais molho, tudo que ele colocar é válido pra mim, porque ele vai pesar e pagar por aquilo. Então restaurante sem balança dá dinheiro? Dá. Mas você tem que tomar cuidado. Tem que saber trabalhar. Inclusive eu vou gravar alguns vídeos pra vocês de diferença de self-service com balança e sem balança. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Então comenta aqui se vocês querem esse tipo de vídeo. cardápio de self-service com balança e sem balança. Diferença de self-service com balança e sem balança. Salada do restaurante do self-service com balança e sem balança. Tudo isso eu posso estar gravando e estar ensinando pra vocês. Pra quem vai abrir um empreendimento é maravilhoso, né? Vocês vão ter dicas de quem já tá há muitos anos na área. Então se eu tive que errar pra poder aprender, vocês já vão saber, não vão precisar errar, tá? Então comenta aqui embaixo se vocês querem. Rapidinho, gente, porque ó, já tá chegando cliente. Purê de batata, lasanha, estrogonofe, inhame. Lá tem um tomatinho recheado, uma massa. Arroz branco, arroz integral. Ali tem um quibe recheado, feijão, tropeiro. Hoje é dia de tropeiro aqui em cima e lá embaixo também. Só que lá a gente fez com feijão vermelho. E aqui a gente fez um tropeiro comum, feijão carioca. Macarrão, yakisoba, frango com quiabo, almôndega, carne cozida, bolinho. Anel de cebola. Olha que lindo, gente! Hoje tem o bobó de abóbora com carne seca. Olha que lindo que ficou. Maravilhoso, né? Primeira vez que a gente faz aqui no restaurante desse jeito. Já tinha feito com camarão. Tenho certeza que os clientes vão amar. Tá muito bonito e muito gostoso. Batata frita, farofinha, batata doce. Ó, aqui é uma torta que a Bia fez holandesa. Eu parti os pedaços, pudim. O pudim ficou branquinho porque a calda não escureceu muito. Eu não gosto dele assim. Eu gosto mais pretinho. Então ela colocou pouca calda e a calda é muito branca. Tá? Então hoje não ficou tão bonito assim. Mas gostoso tá. Porque é a mesma massa, a mesma medida, né? Mas a calda do pudim, gente, olha como ela tem o poder de mudar o pudim. É a mesma massa de pudim, mas como a calda tá muito clarinha, aí não valorizou tanto. Então deixa esse açúcar queimar mais um pouquinho. Mousse de limão. Torta banoffee que a Bia aqui fez. Ó que linda. Torta de coco, chantilly e ali tem as carnes também. Meu pai vai fazer uma adaptação, ó. Ele vai tirar aqueles selves de lá que vocês têm costume. E colocou esse daqui pra colocar as carnes agora. Tá bom? Aquele lá tava ficando muito quente. Tava esquentando. Tava queimando as carnes. E ele não tem como controlar porque ele é ligado direto. Então ele comprou esses selves aqui. Aqui tem o termostato. Tá vendo ali embaixo? E aí agora dá pra controlar a temperatura do selves selves. Aquele lá era uma temperatura só. Ligou, acabou. Então ele ia esquentando, esquentando, esquentando cada vez mais. E esse aqui não. Esse aqui dá pra controlar. E olha o tanto de opção, gente. Frango frito, bife à milanesa, linguiça, frango assado, lombo, medalhão de frango. O único problema desses selves aqui é que ele não tem luz. Ó, então não fica valorizado. Mas aí minha mãe vai mandar colocar uma luz nele. Passar aqui em cima aqui, ó. Nessa parte do vidro. E aí fica bonito. E aí ela vai quebrar aquele ali e tirar o armarinho de baixo. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se vocês gostaram. Qual comida vocês comeriam aqui do nosso selves de hoje. Qual sobremesa também vocês mais gostaram. Beijo no coração de vocês. E até o nosso vídeo de amanhã. E aí E aí E assim ficou pronto.